Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos fazer um vaso rústico feito com bexigas. Confesso que é o primeiro que eu faço e logo aí na sequência vocês vão ver mais ou menos como foi que eu fiz. Enchi a bexiga. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de bola de gás mesmo. Assentei aí nessa bobina de fita crepe que acabou, né? Eu tô reutilizando uma parecida com essa. E também tô reutilizando um rolo de papel alumínio. A maioria das coisas que eu faço aqui no canal são coisas recicláveis, coisas que iriam pro lixo e eu tô sempre reutilizando. Eu espero que você goste dessa ideia. Aprendi aqui na internet também, já vi vários tutoriais de pessoas fazendo e eu resolvi fazer também, mas do meu modo, né? Do meu jeito. Vi alguns, peguei a técnica e fiz assim, mais com a minha cara, né? Eu queria uma coisa mais rústica, porque eu gosto do rústico. Então, resolvi fazer. Aí eu corto, ó, enviesado pra imitar aí como se fosse um bico. E vou colando com a própria fita crepe, né? No balão. Então, depois disso já colado, eu preparo uma massa de gesso com água e aplico no balão, junto com o rolinho também, né? Aplico nele todo. Se você já tá gostando aí dessa ideia, deixa aí seu like, não esquece de deixar o seu joinha, é importante pro canal. Se você também tiver alguma dúvida, você pode deixar um comentário que eu respondo, te explico melhor, caso não esteja conseguindo passar pra você o que realmente acontece. Aqui eu peguei uns pedaços, né? Me rasguei uns pedaços de papel higiênico, mas você pode fazer com jornal, revista, algum que você quiser. Porque o papel higiênico, ele é bem levezinho, né? Então, não ia ficar uma coisa muito grossa depois do gesso. Porque já basta o gesso, né? Então, eu preferi colocar papel higiênico. Fui passando a cola branca e depositando aí o papel higiênico em todo, em toda a peça. Pra poder segurar o gesso. Depois de tudo forradinho, né? Eu preparo a massa, como eu já falei. E vou aplicando. Aplico com as mãos mesmo. Se você também já fez, fala aí pra mim o que você fez. Me diz mais ou menos como foi que você fez. Pra os próximos, eu também... Colocar em prática aquilo que você também já fez. E se você não fez, faz aí porque é muito legal, é muito gostoso, é uma terapia maravilhosa. Faz uma sujeirinha, gente. As mãos da gente ficam bem sujinhas, mas é muito legal. É muito gostoso de fazer. Então, aí eu não tenho uma medida certa. Eu vou fazendo conforme eu vou precisando. E vou aplicando aí no balão, depois de seco, tá? Depois do papel higiênico seco. Eu confesso que eu não esperei muito, não. Eu sou muito ansiosa, eu quero fazer logo. Aí ele ainda tava um pouco úmido. Mas se você tiver paciência de esperar secar e depois aplicar a massa do gesso, será ótimo. Primeiro eu passo com a colher, mas depois eu já passo logo a mão, porque fica difícil, né? E essa colher é própria pra isso mesmo, tá, gente? Eu faço vasos de cimento também e uso ela pra poder fazer a mistura do cimento, da argamassa. Então, isso depois eu não vou reutilizar na cozinha, né? Só mesmo pra esse tipo de trabalho. Então, gente, ó. A gente vai alisando, vai passando a mão. E depois desse processo aí, a gente passa uma lixa. A lixa eu passei a 120, mas se você tiver uma mais grossa, melhor. Porque demora mais o processo, né? A gente passa a lixa pra poder lixar aqueles carocinhos, né? Que vão ficando, que pode atrapalhar depois na pintura. Embora ele seja um vaso rústico, também não tem como deixar aquelas coisinhas assim, imperfeitas. Bom, depois dessa lixa aí, ó, que você tá vendo, porque ele ficou assim, né? Meio, não tava muito uniforme e tal. Vim aqui pra área de serviço pra poder passar a lixa, porque faz uma poeirinha, né, gente? Depois que eu nivelei, deixei ele mais, é, mais certinho, eu vim com uma buchinha. Essa é mesmo de lavar louça, do lado amarelo. É, fiz uma outra massa de gesso, conforme você tá vendo aí, ó. E dei umas batidinhas, que é pra fazer uma textura. Agora a textura vai ficar uniforme, porque antes tava muito... Tava muito grosso, né? Então, eu preferi fazer essa textura, pra ficar uma coisa mais bonitinha, né? Mais artístico, vamos dizer assim. Porque do jeito que você faz, logo depois da... com a sua mão, ela fica bem grotesca, né? E assim eu acho que vai ficar mais uniforme e mais bonito. Porque a esponja, ela dá um ar de textura, né? Então, fica muito legal. Qualquer peça que você fizer, dando essas batidinhas aí, ela fica com cara de textura. Bom, e agora eu pinto de preto, porque eu não queria que o fundo tivesse nada de branco. Que as pessoas olhassem assim, e não imaginasse que seria feito de gesso. Ah, e antes de eu pintar, eu coloquei aí esse verniz spray pra segurar, ó. Porque aí você passa a mão assim, não vem nada de poeira na sua mão. Só pra fixar mesmo o gesso. Furei a bola, o balão, a bexiga. Que tava aí dentro. Ops! Levanta. E tira a bexiga. De dentro. E aí a gente começa aquele processo da pintura. O fundo preto, como eu já falei, pra não deixar nada branco. Pra as pessoas olharem nele e nem imaginarem que foi feito com gesso. E depois que eu pintei de preto, eu vim com o dourado. O dourado aqui deu o charme, né? Pra mim, o dourado que deu todo o charme, toda a graça da peça. Ah, porque você pintou de preto. Uma eu poderia ter deixado preto e outra. Como fez textura, o pincel ele não entra muito bem, né? Você tem que bater o pincel. E provavelmente ficaria alguma coisa de branco e eu não queria. Então aí a gente pinta de dourado. Depois de pintar dourado, de passar todo o dourado, deixar ele bem coberto. Essa tinta dourada eu fiz com tinta esmalte, tá? Não é PVA não. A preta foi PVA. Mas essa foi a tinta esmalte. É aquela que suja mais o pincel, né? Você tem que ter mais um trabalho pra limpar o pincel e tal. E logo depois que eu deixei ela toda dourada, com essa tinta esmalte sintético, ouro na verdade, ouro. Eu peguei uma tinta, uma cola, melhor, uma cola com glitter. E fiz uns desenhos aleatórios, assim, como arabescos, que eu gosto muito de arabescos, né? Pra poder decorar mais o vaso. Essa cola aí, ó. Tem que esperar secar, tá, gente? Gente, eu esperei secar, isso eu já fiz no outro dia e tal. E fiz esses desenhos aí com os dourados. Ela é uma cola com glitter. E como o vaso é dourado... Bom, agora eu peguei esse puxador de gaveta e coloquei aí na pontinha dele, prego. O prego eu coloquei de ponta cabeça. Encaixei aí nos buraquinhos do... Do coisa que já tinha, né? Do... Do puxador. Já tinha. E com o martelo eu dei uma encaixadinha aí. Não foi difícil não, gente. Talvez nem precisasse do martelo. Encaixei aí... Pra simular uma alça. E pra garantir, né? Que não caísse... Eu também peguei um pouquinho de cola quente. E passei nos dois lados da alça. Pra poder segurar melhor. E segurou. Realmente segurou. Tanto é que eu pego pela alça. E não tem problema nenhum. E aí, gente? Não esquece do joinha. Ele ficou assim, ó. Decoradinho com... O dourado. Olha que legal. Tá bem brilhoso. Não sei se a... Tá dando pra ver, mas... Ele ficou assim, ó. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like. Comenta, compartilha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fica aí apreciando esse trabalho lindo e maravilhoso. Eu achei...